O que é LGBT? LGBT é uma sigla que compreende todos os indivíduos que em nossa sociedade são classificados como homossexuais, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O movimento começou com o nome GLS, sigla que compreendia gays, lésbicas e simpatizantes. Com o crescimento do movimento, a sigla teve uma mudança. Oficialmente, a mudança do nome do movimento de GLS para hoje, bastante conhecido como LGBT, se deu em junho de 2008 com a Conferência Nacional Acorrida em Brasília. O movimento LGBT tem sofrido bastante estranheza, especialmente para os setores ligados a valores tradicionais, como a família e a religião. O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeira a defesa dos direitos. Durante a Segunda Guerra, o nazismo político de Hitler matou mais de 300 mil pessoas que eram gays. No dia 28 de junho de 1969, marca a data do movimento gay pelo mundo. Nesse dia, gays que estavam no bar Stonehall, na cidade de Nova York, rebelaram contra a perseguição feita por policiais. Por causa desse movimento, o dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho Gay e Lésbico. O primeiro grupo homossexuais do Brasil foi o Somos, fundado em 1978 em São Paulo. No Brasil, o movimento organizado através do jornal Lampião, que surgiu em 1979, o Lampião da Esquina, abriu espaço pela primeira vez para participantes lésbicas, que escreveram um longo artigo chamado Não Somos Anormais. E a partir daí, espalha-se pelo Brasil. Mas ainda hoje, os dados levantados a partir da resposta dos adolescentes, mostram, por exemplo, que cerca de um terço dos estudantes LGBTs sofreram bullying no colégio, contra cerca de 20% dos estudantes héteros. A taxa de tentativa de suicídio nos 12 meses anteriores à pesquisa foi de cerca de 25% entre os homossexuais, quatro vezes mais alta que entre os heterossexuais. Meu nome é Alex Tadeu, tenho 35 anos. Eu me assumi como homossexual aos 18 anos, atualmente eu tinha uma namorada, mulher também, mas não entendia muito bem da minha orientação sexual, mas com o passar dos anos, fui entendendo bem o que eu queria, que era isso mesmo, a relação entre homem com homem, e não homem com mulher, e acabei me assumindo. Quando eu me assumi, por volta de 2004 para 2005, como homossexual para minha família, principalmente para os meus pais, para minha mãe já foi mais fácil lidar, porque mãe já sabe, mais ou menos, né, quando o filho é. Já o meu pai já foi meio difícil, por ser militar, trabalhar no partel da polícia, ele já era mais reservado, não aceitou tanto no começo, achou que era alguma coisa, algum tratamento psicológico que eu tinha que fazer, me indica o psicólogo, Passei por psicólogo, passei por psicólogo na época também, mas não adianta. Bom, preconceito, eu acho que todo dia a gente sofre preconceito na sociedade, né, para ser bem claro e direto. Já sofri, sim, muito preconceito, tanto com a minha família, na sociedade, no trabalho, também sofro muito preconceito, mas eu sei me impor sobre as pessoas, entendeu? Eu sei colocar o meu lugar, eu não deixo as pessoas me rebaixarem, me humilhar, me deixar triste, pela minha opção sexual. Eu acho que o importante é eu me sentir bem. Preconceito, a gente sempre vai sofrer, o homossexual sempre vai sofrer preconceito. Hoje, amanhã, porque infelizmente é assim que a gente vive na sociedade, a sociedade não aceita o homossexual, e isso vai sempre, sempre ter um preconceito. E o importante é você se sentir bem, você se assumir, você estar feliz com você mesmo, não importa a opinião dos outros, mas o importante é você estar bem com você, estar feliz, é o que importa. Foi a mais natural possível e foi de apoio, porque eu já vi tanta coisa ruim aí fora, e quando é da sua família, você entende, sabe? Porque as pessoas falam tanto sobre isso, porque é difícil para a pessoa, é complicado. Não teve nenhum tipo de não aceitação da minha parte, foi tranquilo, a gente conversou sobre, eu dei o meu ponto de vista, e eu só quero a felicidade. Quando é da sua família, você não quer saber se a pessoa está se relacionando com homem, com mulher, você só quer a felicidade da pessoa. Eu acho maravilhoso, todo mundo tem que lutar pelo que quer, e eles têm todos os direitos, igual a todos nós, eles são seres humanos, e toda, toda, toda forma de amor é válida, seja homem, com homem, mulher, com mulher, enfim, só respeitem, respeitem todos eles, que eu acho que vai tudo para frente. Eticamente falando, o psicólogo não pode tratar a homossexualidade como uma doença, ou como algo que deva ser tratado, ou que deva ser curado. A homossexualidade é uma manifestação da sexualidade do indivíduo. Então, isso só faz parte de quem ele é, não é necessariamente uma patologia. Então, do ponto de vista de ética, esse é um dos principais direcionamentos do psicólogo na clínica, quando essa questão surge. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Quando a pessoa, eu diria que a melhor hora, o melhor momento para contar para a família, é quando a pessoa se sentir preparada, quando ela se sentir confortável com ela mesma, e confortável para compartilhar isso com outras pessoas. Como psicóloga defende o processo de terapia, ela vai continuar sofrendo preconceito ou situações ao longo da vida. E aí, o que muda é o posicionamento dela frente àquela situação. ou a forma como ela lida com isso. E para que ela lide com isso de uma forma que diminua o nível de sofrimento, eu entendo que a autoaceitação e o autoconhecimento são fundamentais para lidar com preconceito. certo? Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, Amém. 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 Se a gente está aqui hoje, dando uma entrevista, eu montada de drag, é porque muita gente morreu e sofreu preconceito para a gente ocupar esse espaço. Isso é fato. Amém. 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 Amém.